Bom dia, Brasil. Oferecimento, novo Fiat Mobi Tracking com maior altura do solo. Agora nada vai atrapalhar o seu dia. Olá, bom dia. O STF decidiu que estados e municípios podem proibir cultos e missas presenciais para evitar o contágio pelo coronavírus. O vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros, mãe do menino Henri, passaram a primeira noite na cadeia no Rio. Mensagens de celular indicam que Monique sabia das agressões contra o filho. No dia em que o presidente americano anunciou medidas para conter a violência por armas de fogo, dois ataques armados. E morreu hoje, aos 99 anos, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. Hoje é sexta-feira, 9 de abril. Bom dia, Brasil. Está começando. Música Os principais investigados pela morte do menino Henri de quatro anos...